Olá amigos do Youtube, tudo bem? Acabei de jogar um pouco de ração aqui para os meus alevinos Veja vocês aí como eles estão bonitos, né? Olha que bacana pessoal, tá? Eu tenho falado sempre aí que a caixa d'água precisa bater sol pelo menos uma vez por dia Aqui também eu tenho as árvores, né? Mas está batendo sol aqui direitinho nessa caixa aqui, tá? E eu tenho procurado examinar meus alevinos para ver como que eles se encontram, como é que eles estão, tá? E olha quando eu venho aqui e vejo isso aqui, olha só que bacana, né? Quando eu vejo essas coisas aqui pessoal, eu fico muito satisfeito, tá? Muito alegre mesmo de saber que estou fazendo uma criação de peixes E essa criação ela está bem satisfatória, né? Aqui ó, tem alevinos aqui, alevinos na caixa inteira, tá? Olha a quantidade deles que estão aqui Então olha, você quer criar seus peixes em caixa d'água? Meu amigo, não crie de qualquer jeito, tá? Nós temos aí muitas técnicas aí De como você fazer uma criação de maneira adequada Tá? Então olha, procure conhecimento Pesquise bastante, tá? Tem muitos vídeos, nossos colegas aí no YouTube Meus mesmo tem vários vídeos E olha, se você, por exemplo, quer fazer uma pergunta, tá? E você não tem com alguém para te responder Coloca no Google, lá na barra do YouTube Faça a pergunta e coloca meu nome Walter Amaral Com certeza vai aparecer algum vídeo meu aí Respondendo a sua indagação, tá? Então, quer fazer uma pergunta E não sabe como fazer para alguém Para tirar sua dúvida Faça isso, tá? Se for em caixa d'água Coloca lá na barra do YouTube Walter Amaral E com certeza, tá? Você, terei algum vídeo Respondendo para você, tá? E olha, pessoal, que bonito Tá muito bacana aqui este sistema Tá? De criação de peixe em caixa d'água A quantidade de alevinos aqui é muito grande Eles estavam até numa caixa de 500 Aí eu passei por uma caixa de mil litros, tá? Deu um pouquinho de trabalho Mas estou muito satisfeito com eles, tá? Eu estou aqui agora, pessoal Olhando os meus alevinos Para ver se No momento que eles estão bem clarinho Para ver se não tem O Ictio, né? Então eu estou examinando Por que, pessoal? Antes de colocar os De iniciar o ciclo biológico Eu coloquei uma grama de sal por litro Tá? Depois Um dia antes Eu coloquei de novo Depois de 30 dias, né? Um dia antes de colocar os alevinos Eu coloquei novamente Tá? Uma grama de sal por litro E eu estou examinando meus peixes Aqui E eu tenho percebido Que nenhum deles Está com pano branco Tá? Não estou tendo esse problema De Ictio no meu sistema Por ter feito esse procedimento Tá? De colocar uma grama de sal por litro Antes de colocar os alevinos E também, pessoal Porque Iniciei também a cicragem Tá? Com uma grama de sal por litro Tá? Uma no começo E uma no final Então é isso aí, ó Tá? Então isso aí é muito importante Tá? Examine seus peixes Mas se colocar direitinho Uma grama de sal direitinho Como tem que ser feito Você não vai ter problema Olha eles nadando aí, ó Coisa bonita, pessoal Tá? Estou examinando aqui Mas não estou vendo Nenhum tipo de doença neles Tá? E isso pra nós realmente É uma grande satisfação Em saber que nosso sistema Está adequado Tá? E muito bacana Um grande abraço Até aí o próximo vídeo Se não se inscreveu Se inscreva Tá? E não deixe de deixar o seu like Aí pra fortalecimento do canal Grande abraço